A desembargadora Encarnação Salgado do Tribunal de Justiça do Amazonas anulou a eleição da presidência da Câmara Municipal de Quari em novembro do ano passado. Nessa eleição, Eliseu Monteiro foi eleito presidente da casa e assumiu também a prefeitura do município depois da renúncia do irmão dele, Igson Monteiro. Com a decisão do TJ, Eliseu deixa os comandos da prefeitura e da Câmara e novas eleições devem ser realizadas para eleger o novo presidente da casa parlamentar e consequentemente o novo prefeito de Quari. Depois da divulgação de um vídeo gravado por um traficante dentro de uma das celas do presídio, uma vistoria foi feita no local, celulares e carregadores foram apreendidos em Parintins. A revista da cela onde estão os presos que gravaram este vídeo com o recado da facção criminosa Família do Norte foram apreendidos cinco celulares, um carregador e um estoque feito com pedaço de vergalhão. Já foram adotados os procedimentos legais na forma da lei, entrega do pendrive ao juiz da comarca. Nós temos feito um trabalho de inteligência interna aqui na unidade que nós já pegamos semanalmente, nós pegamos aqui, nós encontramos três, quatro celulares semanalmente nas celas. O juiz de execuções criminais da comarca de Parintins, Fábio Orito de Souza, deverá se pronunciar nos próximos dias sobre o caso do vídeo gravado aqui no interior da unidade prisional de Parintins. Os vereadores encaminharam um documento à justiça pedindo a transferência para a capital do estado do preso Luiz Mário Martins, que aparece nas imagens falando em nome da facção criminosa Família do Norte. A unidade prisional de Parintins funciona numa área residencial no centro da cidade e não tem estrutura de presídio. Era uma antiga delegacia que passou a funcionar como unidade prisional a partir de 2002. O local tem capacidade para 36 presos, mas hoje abriga 106 detentos divididos em presos de justiça e presos provisórios. O preço dos combustíveis vai aumentar mais uma vez a partir da próxima segunda-feira. É o segundo reajuste este ano. O valor exato ainda será calculado, mas o reajuste está estimado em 8%. O preço da gasolina já não agradava. Está um absurdo. Pesa no bolso? Muito. As pessoas que dependem de transportes, que se movimentam muito na cidade, está difícil. O preço da gasolina está muito alto. É um absurdo. O governo tem que fazer alguma coisa para que a gente possa continuar abastecendo como a gente sempre abasteceu. O aumento no início do mês deixou os motoristas revoltados, mas eles não esperavam. É que em tão pouco tempo os combustíveis sofressem um novo reajuste. Mais absurdo ainda. A sensação que a gente tem é uma sensação de frustração. A gente trabalha tanto só para pagar imposto e a gasolina aumentando cada vez mais, aí complica. Esse é o segundo aumento só este ano. O primeiro foi relacionado aos impostos federais e agora será sobre o ICMS, que ainda vai ser calculado. O ICMS vai sofrer um aumento de acordo com a última reunião do CONFAES. E aí esse aumento vai ser repassado para distribuidoras e, consequentemente, para os postos. O reajuste deve ser de 8%. O preço médio da gasolina em Manaus estava R$ 13,55 e deve chegar a R$ 3,65. Mas tem postos que já estavam com esse valor e os combustíveis podem ficar ainda mais caros. Depende do critério de cada dono de posto. Isso implica muito porque aumenta tudo para todos nós e nós estamos sem nenhuma condição de trabalhar. Neste posto, a gasolina está R$ 3,35. Isso porque é de cooperativa. Os táxis abastecem aqui e, mesmo pagando mais barato, ainda pesa no bolso. Nós temos aqui um desconto do taxista. A gente já tem um desconto e já está pesando. Tu imagina o povo que não tem, né? É uma situação difícil. Mas ainda não foi passada uma nova tabela aos taxistas. E, por enquanto, não deve refletir no valor da corrida. Vai depender do sindicato. Mas vai refletir só no nosso bolso no momento. Difícil? Com certeza. É muito difícil. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Anori, Parintins e Fonte Boa, o tempo também vai ser nublado a encoberto. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Depois do intervalo, o homem acusado de matar investigador que estava foragido em Belém chega à capital. E ainda, os gols do empate entre princesa do Solimões e operário de Manacapuru pelo campeonato amazonense. Já, já.